Na cidade chinesa de Dandong, é possível vislumbrar a Coreia do Norte do outro lado do rio. É ali que fica um dos países mais pobres e isolados do mundo, mas que ameaça travar uma guerra apocalíptica com os Estados Unidos da América. Sob a direção de Kim Jong-un, Pyongyang efetuou três testes nucleares apenas 100 quilómetros da fronteira chinesa, suscitando a apreensão entre os residentes em Dandong. Nesta cidade com 800 mil habitantes, o que se passou em Chernobyl, palco do maior desastre nuclear na história, é hoje tema frequente de conversa. O problema da época deuatinger-nore court en vigor com a energia. A przyjaíno-fii do dia, o que, por 97 metros no l nakima dour a estação iria dissem. Mas primavera chinesa tornou a seguir a transfer to airements na entrada, o e mandarans consolidao deixarás moeler!? Além da朝鮮, a gente tem um problema sobre os problemas. A gente tem um problema. A gente tem um milagre de um milagre de um milagre de um milagre, a gente não está morta. Não é muito bom. Eu também acho que não é muito bom. Quando a água está na água, a água está na água. Eles fizeram uma água, não tem água, não tem água, não tem água. Eu acho que é isso. Na verdade, em termos de água, Em setembro passado, Pyongyang realizou o sexto e mais poderoso teste nuclear até à data. Em reação, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou destruir totalmente o país. No entanto, os residentes de Andang consideram que a guerra não é uma possibilidade e referem um argumento consensual entre analistas. Os custos de um conflito seriam demasiado altos. A China é o principal aliado diplomático e maior parceiro comercial da Coreia do Norte. Cerca de 90% do comércio externo de Pyongyang é feito com o país vizinho. No entanto, o governo chinês tem-se progressivamente afastado do regime de Kim Jong-un, consciente de que este representa um embaraço para a sua diplomacia. Pequim votou a favor das várias sanções impostas pelo Conselho de Segurança da ONU a Pyongyang e baniu as importações de carvão, ferro ou marisco norte-coreano. O crescente isolamento da economia norte-coreana afeta também, Dandang, um hub natural nos negócios entre Pequim e Pyongyang. O crescente isolamento da China e-todzão é um deprimido aqui. O crescente isolamento da China e um deprimido também tem de Car Beam. A gente dizia que tudo estava guardado. A gente não estava guardado. Então, a gente estava guardando tudo. A gente estava guardando tudo. E a gente estava guardando tudo. E a gente estava guardando tudo. E a gente estava guardando tudo. Durante três dias, uma repórter da agência Lusa teve a oportunidade de viajar pela Coreia do Norte. Entrevistas não foram permitidas e durante toda a viagem, a jornalista foi acompanhada por dois guias turísticos. As poucas interações que a conseguiu ter com os locais não variaram dos relatos de outros visitantes. Os norte-coreanos afirmam que lutarão até à morte pela liderança de Kim Jong-un e contra os Estados Unidos da América. Na internet do país, é apenas possível aceder a sites do governo, enquanto as poucas notícias internacionais na imprensa local são sobre a China, o aliado ideológico do regime de Pyongyang. Mas talvez a melhor forma de entender o mistério que envolve a Coreia do Norte seja ouvir os relatos de quem vive na fronteira com o país. O que é isso? Ele falou para os trisantes de bairr e ele disse que ele era um pouco de noite. Mas ele disse que ele era um pouco de luz. Ele disse que ele era um pouco de luz. E, 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 e...